Fala galera, estou de volta para mais um vídeo aqui de unboxing aqui no canal e hoje vamos abrir aqui juntos esta edição de Os Infiltrados em Blu-ray. Então aguentem aí que eu já volto. E se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, se inscreva aí para dar uma força, para dar um apoio aqui para o Cinefilia, não custa nada e você também não vai perder mais nenhum vídeo. Pessoal, temos aqui então Os Infiltrados, um filme aí de Martin Scorsese, eu gosto bastante dos trabalhos aqui do Scorsese, ele para mim também é um diretor que eu gosto bastante. Tem alguns filmes dele aqui na minha coleção, pretendo ir adquirindo mais e também pretendo lançar aqui uma série de vídeos mostrando os filmes que eu tenho deste diretor. Eu já tinha este filme aqui em DVD, mas surgiu esta oportunidade aqui, já tem alguns meses, já que eu comprei este filme, ele estava ali guardado, lacrado e eu resolvi então postar somente agora. Mas já tem aí um bom tempo que eu estou com ele aqui lacrado, tá bom? Então eu vou tirar ele aqui do plástico agora, vamos conhecer aqui esta edição. Então eu ainda não vi esta edição, não sei como é a arte do disco, nunca vi como é por dentro, tá pessoal? A gente vai realmente aqui ver juntos pela primeira vez. Então deixa eu só terminar de tirar aqui o plástico. Então olhem só, vamos acompanhar aqui de perto, como é que é a arte da capa. Então olhem o elenco, tem ali o DiCaprio, o Matt Damon, o Jack Nicholson e o Mark Wahlberg. Então tem um elenco aí bem legal. Eu gosto bastante do DiCaprio aqui, né, dos filmes dele. Então ele, quando junta ele aqui o Scorsese, né, quase certeza aí que o filme vai ser muito bom. Tem aquele Lobo de Wall Street que eu ainda não tenho e quero muito ter na coleção, né, um filme que eu gostei demais daquele filme. Então estão aqui, ó, um novo clássico do crime americano do legendário Martin Scorsese. Palavras aí do Peter Travers do Rolling Stones. Então olhem só que bacana. Aqui está a lombada e aqui as informações. Então temos ali áudio. Então tem um Dolby True HD em inglês 5.1 e um Dolby Digital português ali 5.1. Legendas em inglês e português, né, do Brasil. Então está tudo aqui as informações. Um dos melhores filmes de Martin Scorsese, né, que são as frases, né, das revistas, dos críticos. Informações especiais. Então temos aqui nove cenas adicionais com introduções do diretor. Strangerly Fiction tem aqui também, né, vai saber o que é isso. Depois eu tenho que verificar. Mas aqui parece que é a história real, né, de Whitney Builder. Builder. Vamos ver o que é isso aqui depois. Está aqui tudo em inglês, né, os extras. Aqui está a sinopse. Para quem não conhece, eu acho que quase todo mundo aí conhece esse filme, né. Mas para quem não conhece, vamos lá. Vamos então aqui conhecer a história do filme, né. Vamos ler aqui juntos. O novato policial Billy, que é o Leonardo DiCaprio, cresceu em meio à criminalidade. Isso faz dele a pessoa perfeita para se infiltrar na organização mafiosa dirigida pelo chefão Frank, que é o Jack Nicholson, né. Sua missão é conquistar a confiança de Costello e ajudar os detetives que cuidam do caso. Os detetives aí é o Mark Wahlberg e o Martin Sheen. A colocar então Costello atrás das grades. Enquanto isso, outro Tila, Colin Sullivan, que é o Matt Damon, tem a confiança de todo mundo onde trabalha. Ninguém suspeita que ele é o espião de Costello na corporação. Com esses infiltrados, conduzem suas vidas paralelas. As traições e o choque de interesse compõem o feroz mote de Os Infiltrados. A mundialmente aclamada obra do diretor Martin Scorsese, que conduz um elenco estelar e talentoso em um conto visceral sobre o crime e suas implicações. Trata-se de um filme tenso, tão tenso como encarar o cano de uma arma nas mãos de um criminoso ou de um policial. Vencedor de quatro Oscars em 2017. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor montagem. Olha aí, pessoal. Quatro Oscars, né? Tem aqui um tempo de 151 minutos. É um filme aí que é considerado longo, né? Mas eu gosto. Vamos ver aqui então como é a arte do disco. Olhem só. Não tem arte interna. E aqui a arte do disco com os atores aí principais, né? Pra quem já assistiu, né? Sabe aí que tem um plot twist no final aí bem legal, né? Pelo menos pelo que eu me lembre. Já tem algum tempo aí que eu assisti esse filme e eu preciso revê-lo. Então é isso, pessoal. Tá aqui, como você já sabe. Vídeo de unboxing é um vídeo mais rápido, curto, mais direto. Somente pra gente conhecer aqui a edição. E depois, futuramente, eu volto com um review completo. Como eu já comentei aqui, né? De alguns filmes aí do Scorsese. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Aquele abraço e até o próximo.